Dia 11 de setembro de 2001, eu estava na Presidência da República, eu estava no Palácio Alvorada. Pela manhã, recebi uma comissão vinda da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, os diretores da Fundação. Quando de repente, eu toco o telefone na minha assessora de imprensa, Ana Tavares, olha, estão bombardeando lá, todos lá nos Estados Unidos. Eu liguei a televisão e vi, ainda pude ver o segundo avião. Aquilo foi uma sensação terrível, o que será que está acontecendo? Eu dei declarações em seguida, isso pode ser o começo de uma terceira guerra. Bom, porque não se sabia do que se tratava. De fato, não foi uma terceira guerra no sentido clássico, mas foi uma guerra ao terror, que os americanos logo lançaram esse tema. De lá para cá, o mundo sofreu um abalo grande, porque o terrorismo passou a congelar muitos processos que estavam em marcha, o medo voltou a existir, nos Estados Unidos a lei de segurança interna ficou muito mais severa, todo mundo com medo de andar de avião, enfim, uma série de problemas complicados. E algo mais, além disso, é que o terrorismo implica em alguém estar disposto a dar a sua vida por uma ideia, por uma causa, ou pelo que seja, às vezes por uma obsessão. E diante disso, mesmo os países mais armados, mesmo com arma atômica, eles ficam um pouco paralisados. Vocês não sabem onde vem o ataque. Nós estávamos habituados à guerra de Estados contra Estados. Agora não é isso. Agora são grupos não estatais que podem atuar, atacam outros países e mexem com outros Estados. Isso é novo no mundo. Dez anos depois, primeiro, é sempre um movimento, só aquele de tristeza. Morreu muita gente naquele ataque, 3 mil pessoas, inocentes. O terrorismo não justifica de maneirinho, que é mata inocentes. Isso não tem sentido. Não há causa política, não há nada que justifique isso. Então, a primeira referência tem que ser de pesar pelo que aconteceu. Segundo, é um apelo à tolerância, a uma prática da tolerância. Eu sei que é difícil, que há grupos que são realmente possuídos por uma ideia fanática e que é difícil controlar. Portanto, esse apelo à tolerância não pode significar um descaso para com a segurança. O equilíbrio é difícil. Eu fui presidente do clube de Madrid, que é um clube de antigos presidências vinculados à democracia. O presidente Diogo era o Clinton, o Mandela, e eu era presidente efetivo. Eu fui até há pouco tempo. Nós fizemos em Madrid uma reunião desse clube, com a presença do Kofi Annan, do Rey e tudo mais, depois dos atentados terroristas em Madrid, que mataram muita gente no metrô de Madrid. E qual era o tema? Democracia e terrorismo. Como combater o terrorismo dentro da democracia? E a Espanha deu exemplo disso. Porque a Espanha teve o terrorismo básico e tem, agora é quase diminuído, quase apagado. Mas durante muitos anos, a Espanha nunca saiu dos limites da democracia para combater o terrorismo. Eu acho que essa é uma preocupação que deve ser de todos nós, e sobretudo dos grandes países como os Estados Unidos. Qual é o limite da repressão? Qual é o limite da prevenção que não tolha também as liberdades individuais e que mantenha as regras democráticas?